Antes de começar o vídeo, eu tenho que montar um rosto com esses blocos. Vamos ver quem consegue deixar o like antes que eu faça isso. Valendo! Olho. Olho. Assim. Pronto, agora vamos fazer a boca. E... Pronto! Fechou? Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou abrir esses ovos de Páscoa Kinder. Temos aqui quatro tipos. Esse daqui é o dos Minions, né? Que é o menor. Tem também esse daqui, que eu não sei do que é. Só está dizendo aqui, ó. Descubra o mundo com as surpresas. O que é que eu vou descobrir? Também eu não sei, galera. Porque fala que pode ser o mundo. Aqui tem o quê? Descubra as surpresas do espaço. Ah, tá. Esse aqui é surpresas do mundo. E esse aqui do espaço. Entendi. E o Natuns, que sempre tem, que é sempre alguma coisa de animal. E aí? Qual desses quatro tu acha que vem a melhor surpresa? Estou curioso para saber esse aqui. Eu acho que esse aqui vem a melhor surpresa. Do mundo? Aham. Eu acho que esse pode ser dos animais. Pode ser o mais legal. Vamos começar pelo pequeno, que é o dos Minions? Bora. Vamos lá, pessoal. Tantararã. Vou puxar... Ah, tá. Tem uma fita. E é claro que eu peguei uma tesoura para poder cortar logo aqui, ó. Corta. Todo ano tem dos Minions, né? Aham. Acho que eu já fiz uns três anos seguidos, ou quatro aqui no canal, e sempre tem dos Minions. Vamos ver qual será a surpresa dessa vez. Rasguei aqui sem querer. Mas temos aqui o ovo. É tipo um Kinder Ovo gigante. E... Tantarã. Peguei um prato para poder colocar o chocolate. E agora é hora de abrir, galera. Essa parte é mais difícil. O legal é que vem essa coisa de plástico, que o ovo não quebra, né? Temos um Kinder Ovo gigante intacto. Agora, tenho que partir aqui, ó. Certinho. No meio. Tantarã. Aê, consegui! Olha! Vamos lá, pegando a cápsula. E já tem a cabeça de um Minion aqui. Será que já está montado? Eu acho que não, ó. Porque dá para ver que tem várias peças. Ah, é verdade. Então, vamos ver. Abrindo. Isso é um Minion robô com braços mecânicos. Deixa eu ver. Ah, aqui está a coleção completa, ó. Tem todos esses. E... Cadê? Não é um braço mecânico. Não é como se estivesse pegando ele. E o que eu tirei, eu acho que é esse aqui, né? Não? É, por causa dessa parte de cima, que eu acho que é essa aqui, ó. Ah, verdade. Vamos ver como é que monta, galera. Muito fácil. Simples. Tem que pegar essa peça de trás. Encaixar nos braços do Minion, que fica para cima. Será que é assim? Aqui, descobri, ó. Encaixei. Temos aqui metade de um Minion, ok? Agora, pega essa parte. Tira isso aqui. E... Tcharam! Olha! Beleza! Agora, vamos montar o braço mecânico, que é para colocar em qualquer lugar, tipo na mesa, né? Aí vem isso. Encaixa aqui. Ok. Encaixa isso. Bem aqui. E coloca. Aqui está o nosso Minion montado, galera. E podemos prender ele em qualquer lugar que a gente quiser, né? Tipo numa mesa. Só que essa mesa aqui, ela é muito, assim, alta. Então, acho que não dá. Tem que ser, tipo, uma mesa de trabalho, uma mesa de estudo. Acho que ficaria legal, né? É. Então, beleza. Vamos lá. Ainda vamos escolher o melhor brinde dos ovos de Páscoa, Kim. Vamos agora para o próximo. E aí, você falou que acha que o melhor brinde está aqui dentro. Eu falei que acho que o melhor está nesse aqui. E aí, qual que a gente ia abrir primeiro? Eu acho que esse aqui. Tá bom. Vamos lá. Qual será o animal selvagem que vem... Se não me engano, no do ano passado, vem uma tartaruga. Tu lembra? Lembro. Uma tartaruga de pelúcia. É, pelúcia. Eu lembro que era uma pelúcia. Olha, esse aqui está fácil de abrir. Beleza. Não precisa de tesoura. E... Já pensou se vir com outra tartaruga? Não, acho que eles vão turnar demais, né? Não é possível. É verdade. E dessa vez temos um Kinder Ovo maior ainda. Vamos ver se eu vou conseguir abrir certinho como eu fiz com um dos milhos, né? Vamos trazer aqui o prato, né? É o prato. Deixa eu tirar aqui essa embalagem. E... Tantararã! Opa! Consegui! A cápsula bem maior, hein? A cápsula bem maior e tá leve. Provavelmente é alguma coisa de pelúcia. Que não seja uma tartaruga. Eu vou dar uma olhada se for verde. A tartaruga era verde. Ih... Tô olhando uma... Qual é a cor? Não enxerguei nada. Deixa eu ver. Parece-se um tigre. É laranja? É laranja com umas coisas... Pode ser um leão. Eu acho que é um... É um tigre? Parece. Olha! Temos aqui um tigre! E eu não sei a coleção completa do que que é. Só mostra se é um tigre. Ou então um tigre é laranja, né? Ou será que é uma pantera? Pantera, não. Uma onça, não. Acho que é um tigre, porque ele tem essas... Esses traços aqui, ó. É verdade. E aqui fala que o tigre pode pesar de 90 a 310 quilos. Nossa! O tigre é gigante. Vamos ver aqui. Temos um filhotinho de tigre. E... Ó, galera! Que fofinho! Então, beleza! Já pegamos aqui o do ovo de Páscoa na atum e o dos minhos. Ok? Ainda falta um dois. Vamos lá! Ainda tem esse do espaço e esse do mundo. Eu vou abrir o do mundo pra deixar o do espaço por último. Vamos lá! O que será que tem aqui no Kinder Ovo Mundo? Pode ter qualquer coisa. Mundo de quê? Sabe o que eu acho que pode ter? Planeta? Eu acho que pode ter um carro, um avião, uma coisa assim. Um avião? É. Será? Tipo assim, um automóvel, sabe? Será que tem um automóvel aqui? Vamos descobrir! Opa! Lá vai! A abertura perfeita de um ovo de Páscoa. Você vê aqui no canal do Velhote, ó. Aê! Nossa, que legal! A cápsula é laranja. Eu lembro também que o do ano passado era assim. Tinha uns que eram amarelas e outras laranjas. E tá pesado, galera? Tá bem pesado. O que será que tem aqui dentro? Alguma coisa do mundo? Será que é pra montar ou já tá montado? Eu acho que tem que montar. Porque o do... O do animal selvagem é uma pelúcia que eu não tenho que montar. Mas... Esse daqui... Vamos ver... Tantararã! Essa cápsula tá difícil de abrir. Vamos! Nossa, olha o que é isso! É uma exploradora? O que que é? É uma exploradora. Uma aventureira, ó. Da selva. E aqui, ó. Ela tá explorando o mundo. Faz sentido. Uma fotógrafa. Né? É. E aqui você encaixa a perna dela. E... Isso aqui é o quê? É um pente? É como se fosse uma mochila. Faz sentido ao mundo. Ela tá viajando ao mundo. É. Agora que eu entendi. Agora que a gente entendeu de como é que funciona. Isso aqui é um pente mochila. Aí dá pra colocar nela a mochila? Deixa eu ver. Aqui fala... Não, é pra colocar, tipo, do lado. É como se fosse uma mala, né? É uma mala. Ela estivesse viajando o mundo. Ah, legal. Eu lembro que o outro do ano passado veio, tipo, uma fada. Alguma coisa assim. Uma fada grande. Uma princesa, se não me engano. Isso aqui, dessa vez, a aventureira exploradora dos mundos. Ok? E agora o último que temos hoje. Surpresas do espaço. Já encontramos a boneca que viaja o mundo. Agora vamos ter o explorador do espaço. Será que é um astronauta? Eu acho. Então pode ser um robô, um alienígena também. Pode ser um alienígena, verdade. Pode ser tanta coisa, né? E olha aqui. Vamos abrir agora. Nossa, já foi perfeito, ó. Abriu logo de primeira. Abriu logo de primeira e a cápsula é amarela. Olha a diferença. Essa aqui é do espaço. A cápsula da boneca exploradora é essa. E a dos animais, essa aqui. Cada um tem uma cor. E tá leve. Tô achando leve esse. O que será que é? Esse aí dá pra ver que é. Tem que montar, né? Que eu tô ouvindo várias peças. Aham. Vamos ver. Vamos ver. Que legal! É um robô mesmo. E olha aqui, ó. Pode vir. Esse aqui verde, esse amarelo ou vermelho. E vem a minha cor preferida, que é o verde. E é muito fácil de montar, né? É só pegar aqui e encaixa. É tipo a exploradora também. Aham. Tinha duas partes, né? Aqui. E ele tem as asas. Que você encaixa desse jeito, será? Ah, que da hora. Eu gostei muito desse. Isso é legal mesmo. E foi bem fácil. Que interessante. Pode deixar tanto as asas assim, quanto abrir assim. Será que eu coloquei as asas corretamente? Acho que sim, né? É, eu acho que quando ele vai subir, ela fica desse jeito. Ah, eu acho que... Não, acho que tá errado. Tá errado? É pra baixo. Que eu acabei de ver. É o contrário. É. É assim. Como se fosse uma jetpack. Mas depois ela abre, né? Aí depois ela abre. É, quando ele tá no ar. Ah, gostei. Olha que legal. Nossa, é verdade. Eu gostei desse também. Agora vamos lá. Votar no melhor brinde dos quatro. E aí? Qual foi o que tu achou? Ó, eu vou ficar entre dois. Eu gostei muito do Minion. Uhum. E também desse robô espacial. E aí? Qual que tu vota? Eu vou ficar com o robô espacial. Eu também vou ficar com o robô espacial, ó. E eu tinha achado que seria o dos animais. Nós dois erramos, hein? É, eu achava que era o do mundo. É. Mas eu acho que muita gente gostou tanto da dela como dos Minion. Tem aqui pra gosto de todo mundo, galera. Cada um gostou de um. Gostaram de todos. Foi bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem no like, se inscrevam no canal. E tchau. E tchau.